Rapaziada, vamos fazer o teste ali agora, entendeu? Acabei de dar uma puxada aqui, não tem... Nossa, que desnecessário. Não tem mil metros aqui, entendeu? Na verdade tem, tem mil metros. Ela deu 220, irmão, 220. Eu vou estar ligando a Speed View aqui pra me dar uma olhada, entendeu? Pra ver como é que ela se sai no Speed View. E vou... Ele marcou a GoPro, esse GPS, entendeu? E vou ativar o Speedometer aqui pra ver se dava, né? Esse aplicativo, aquele grava igual o painel da 160, né? Então tá marcando já. Vou pegar a motoca. Não sei se a gente vai conseguir acelerar de primeira ali, mas a câmera tá... A GPS está funcionando, né? Não pode, não quero pegar o movimento ali pra mim. Mas nossa senhora! Aí, ó, tô bem embriado. Vamos... Vamos com calma aqui, porque desceu um pessoal pra ali, não sei se esse caminhão vai descer também. Mas na verdade aqui nem é a parte melhor pra acelerar. Vamos dar uma aceleradinha só, a parte melhor é voltando, né? Vou parar de conversar um pouco, tá, rapaziada? Vou dar uma acelerada agora. Vamos comigo. Vamos. 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 Vamos lá. Rapaziada, você está doido, mano. Nossa, é pressão demais. Quase que a bicha levanta de primeira e se eu não sair parada, eu não vou sair parada com ela porque eu não tenho costume ainda, né? Vamos dar uma acelerada, aproveitar que a fita livre agora. Bora, rapaziada, só bora. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.